Muita gente fala sobre as mudanças de hábito de consumo depois dessa quarentena, mas como é que isso funciona na prática? Olha só, eu fiz um estudo pessoal sobre os meus números, sobre os meus gastos, e eu vou compartilhar com você esse estudo agora. 30 dias de quarentena versus 30 dias antes da quarentena. Mas antes de mais nada, deixa já o seu like aqui, isso é importante. E se você estiver no YouTube e não estiver inscrito no canal, se inscreve. Isso também é importante. Vamos lá. Primeiro aspecto, gasto de alimentação versus o gasto de mercado. Ou seja, supermercado, o que você compra no mercado versus alimentação fora ou pedido de delivery. Ok? Antes da quarentena, quanto que era? 59,08 alocado para alimentação fora e 40,92 alocado para mercado. Como é que foi depois, depois com o início da quarentena? Os 30 dias depois foi, inverso, 36,64% para alimentação, no caso 100% delivery, ok? Mas alimentação solicitada, pedida, preparada fora, e mercado 63,36. Ou seja, uma mudança completamente de foco. Ou seja, nós estamos consumindo alimentos preparados em casa muito mais. Pelo fato de estarmos em casa, estamos ressignificando algumas coisas. Por exemplo, aquele vinhozinho que a gente tomava lá no bar quando nós saímos, no restaurante, esse vinhozinho é comprado no supermercado, é tomado em casa. Nós estamos vivendo uma qualidade de vida, estamos comendo bem, só que nós estamos preparando muito mais alimentos. A compra se tornou totalmente online e, consequentemente, aqueles restaurantes que nós tínhamos contato, eles pararam ali de produzir alimentação para a gente através da entrega. Então, por exemplo, se antes eu pedia uma alimentação no restaurante, que eu consumia um suco, que eu consumia uma bebida, hoje eu até peço uma alimentação, mas o suco, a bebida que eu preparo, eu preparo em casa. Ou seja, mudou completamente. E olha só o que significou sobre o ponto de vista de comparativo de gastos. O nosso ganho de economia foi de 29,97% de comparativo. 30 dias antes da quarentena com 30 dias durante a quarentena. Ou seja, uma nova forma de enxergar as coisas, uma nova forma de consumir, ressignificando muitas coisas. É claro que você sente falta disso aí, sim, mas você percebe que você não precisaria consumir tanto lá fora. Você pode olhar as coisas de uma forma diferente. E eu vejo que depois dessa quarentena toda, vão ficar muitos aprendizados. Muitos aprendizados mesmo. Os hábitos de consumo, eles modificaram. Nós percebemos, por exemplo, que nós podemos pedir um lanche preparado, um hambúrguer, em determinados locais, ele vem com qualidade. Por exemplo, nós sempre consumimos muito em hotback. Nós temos um hotback perto de casa, inclusive. E aí nós começamos a pedir um hotback em casa. E ele veio com a mesma qualidade do que nós tivéssemos consumido diretamente lá no hotback. Ou seja, nós conseguimos mudar o hábito de consumo diante dessa quarentena que vai deixar muitos aprendizados em relação à nossa vida. Então, ou seja, nós vamos sim diminuir muito o fluxo em restaurantes, vamos sim diminuir muito o fluxo em shopping centers depois que as coisas entrarem na normalidade. Lembrando que, na verdade, nós não teremos mais o normal anterior. Nós vamos ter um novo normal. Isso aqui é apenas uma análise que eu fiz pra você, pra te ajudar um pouco a entender essa questão de mudanças de hábito. Eu acho que é importante você fazer também a sua análise. Se você fizer alguma análise sobre a sua vida em relação a isso, compartilha aqui embaixo comigo, é importante pra que eu possa ver. Tá bom? Curtiu esse vídeo? Manda esse vídeo pra alguém. Se não tá inscrito no nosso canal, se inscreve. E nos encontramos no próximo conteúdo. Música Música